Olá, tudo bem? Meu nome é Charles Santos, sou missionário da Missão para o Interior da África e esse é meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de giro biográfico aqui no canal e nós falaremos um pouco sobre a vida de William Cameron Townsend, um relevante missionário norte-americano que nasceu no final do século XIX e desempenhou um papel inspirador como tradutor no meio de vários povos latino-americanos, povos de difícil acesso linguístico, entre eles os cachiquéis da Guatemala. Foi justamente no meio do povo cachiquel que ao chegar com seu intérprete naquela comunidade e ouvir de um dos líderes daquela tribo a pergunta que lhe desafiou e abriu seus olhos para uma nova realidade. Aquele indígena lhe perguntou, se o seu Deus é tão inteligente, por que ele não fala a minha língua? Aquilo provocou confronto e profunda reflexão no coração de William Cameron Townsend e ele decidiu caminhar por uma linha de tradução da Bíblia e viu a importância do movimento de tradução e a vida dele inspirou toda uma geração de tradutores e alguns movimentos de tradução no século XX foram fundados a partir do trabalho dele. Ele conviveu vários anos no meio daqueles cachiquéis, ele traduziu o Novo Testamento, tendo vários desafios como a barreira de não ter um alfabeto e uma estrutura de grafia e ter que desenvolver tudo isso, alfabetizar e poder ali, enfim, entregar o Novo Testamento já no ano de 1929 para o povo cachiquel. Ele desempenha mais de 60, desempenhou mais de 60 anos de trabalho missionário dedicado à tradução e faleceu já com 86 anos aproximadamente, no ano de 1982, deixando ricas contribuições, sendo ali respeitado por pelo menos cinco países ou cinco governos latino-americanos como aquele que foi ali um benfeitor da questão linguística para povos com pouco acesso linguístico na América Latina. Então, ele recebeu, assim, esse reconhecimento também da importância do trabalho dele de trazer acessibilidade para essas comunidades indígenas morando e convivendo, como, por exemplo, 17 anos em trabalho missionário no Peru, trabalhando na Colômbia, e o legado dele desemboca na criação de organizações que hoje são extremamente relevantes para o movimento de tradução missionária no mundo, que é o caso da SIL e da Wycliffe, duas missões bem respeitadas, organizações bem respeitadas, que trabalham com o foco de tradução da Bíblia. Então, é interessante perceber como pessoas com dons, talentos e habilidades diferentes são utilizadas por Deus na obra missionária para poder anunciar sua glória e fazer com que a palavra de Deus chegue proclamada, ensinada, escrita, diversas culturas. E desse movimento de tradução, recentemente, poucos anos atrás, mais de 500 línguas foram alcançadas com a tradução da Bíblia, mas ainda existe uma grande soma de quantidade de línguas que não têm a tradução da Bíblia, de povos que não têm a Bíblia na sua língua materna, e nós sabemos que isso é um diferencial e é muito importante para que a palavra de Deus alcance também essas nações e esses povos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal, nesse giro biográfico. A dica dessa semana fica para o acesso que está na descrição desse vídeo da plataforma projetomaze.org.br. É uma plataforma de uma comunidade missional, onde vários missionários constroem ali um conteúdo de artigos e etc. e você tem cursos ali, acesso a cursos gratuitos também, cursos de baixo investimento também, com rico conteúdo para a mobilização missionária da igreja num contexto no Brasil e fora. Então, acesse esse site, acesse o conteúdo, é algo extremamente inspirador aquilo que está sendo construído através dessa ferramenta chamada Projeto Maze. Espero que tenham gostado. No nosso canal, toda sexta-feira sai um vídeo ou sobre giro biográfico, ou sobre resenha, uma dica literária do Charles. E na próxima semana teremos uma entrevista com Paulo Fênima, que é o diretor executivo da Missão para o Interior da África, com mais de 20 anos de experiência no cuidado de missionários. Então, não esqueça aí de curtir esse vídeo, de clicar aí no sininho de notificação e de compartilhar o conteúdo, porque assim você nos ajuda a propagar a cultura missionária, o movimento missionário, a obra missionária para um contexto maior de pessoas e assim o nome do Senhor é glorificado. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!